Apesar de polêmico, o filme segue atravessando os anos gerando comentários independente de bons ou ruins. Além disso, talvez essa seja a versão mais curiosa da turminha do sítio, e é dela que a gente vai falar hoje. Ficou curioso pra saber mais? Já já eu te conto. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações que é pra não perder nada do Memórias do Pica-Pau Amarelo. Vem comigo! Vem comigo! Tantos anos depois da última adaptação de um filme com Emílio e sua turma, surge através da visão de Geraldo Sarno, que já havia produzido um documentário sobre Monteiro Lobato e Tomás Farkas, O Pica-Pau Amarelo, baseado no livro de mesmo nome. Pela primeira vez, o sítio seria conferido nas telonas em cores vivas, já que a sua última adaptação para a TV era ainda em preto e branco. E o desafio de adaptar uma história tão complexa foi encarada por Sarno com a ajuda de Armando Costa, que já devo adiantar, passou longe de ter conseguido. Além de dirigir o filme, ele é quem assina o roteiro que mais se perde durante o longa que se encontra. Na época, para se referir a mudanças de texto realizada, ele diz ter sido em pró da modernidade. O problema é que ele acabou se esquecendo do mais importante, a essência de Lobato. Inicialmente, as filmagens do filme aconteceriam em abril de 1973 e teriam um elenco diferente do que conhecemos. Emília, por exemplo, seria interpretado pela atriz Mari Gladys. Exatamente, a avó de uma super estrela internacional que anda dando o que falar por aí, mas ela acabou sendo substituída por Leda Zeppelin. Outra questão curiosa é que o cantor Gilberto Gil foi convidado para fazer a trilha sonora do filme, o que acabou não acontecendo. Fato é que, anos mais tarde, Gil foi responsável por criar a música de maior sucesso dos seriados globais. Quem acabou entrando na brincadeira foi Rogério Duprá, famoso por fazer trilhas de filmes, além de ser uma das personalidades mais importantes do movimento tropicália. Para o cenário principal da trama, foi escolhido um sítio de quase 100 anos em Divinolândia. E na época, foi quase tudo reformado, com direito a castelos e palácios onde viveriam os personagens dos contos de fadas, criados pelo cenógrafo Anísio Medeiros, que também assina os figurinos. E por falar em cenário, o castelo do príncipe Codadade era, na verdade, uma fábrica abandonada. As filmagens do filme se iniciaram no início de maio de 73 e contou com boa parte do elenco. Quando anunciaram a produção na Parcata Cidade, foi um alvoroço. Tanto é que muitas das pessoas que estão ali são realmente de Divinolândia, como, por exemplo, Pedrinho e Nerezinho, interpretados por Cid Ribeiro e Gina Iso, Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho e muitos outros. Eu tinha, se não me engano, de 7 para 8 anos de idade. Fui escolhido na escola para fazer o Pequeno Polegar, com muita honra e muito orgulho. Para mim foi uma grande alegria, porque eu já participava de muitas festas, nesse sítio, no final de semana, onde passei minha infância. Eu assisti pela primeira vez um balão, nunca tinha visto na minha vida. Uma cidade pequena, como Divinolândia, que nós traduzindo eterno, divino. Eu lembro de algumas passagens, que eram os maquiadores, coisas que a gente nunca tinha visto na minha vida. As cenas e todas as demais ocorrências corriqueiras que tínhamos, porque era um sítio verdadeiro, então tinha que ser transformado. Lembro que a piscina foi transformada para que tinha grama, outras coisas mais. Muitos detalhes. A gente nunca esquece, porque só a diversidade. As roupas, o ginásio onde nos trocavamos, era vizinho da casa da minha avó. Nessa idade de sete, oito anos, eu não pude ir para outra parte do filme, que foi o Bertioga. Porque a minha família não permitiu, pelos problemas que era uma criança, estar fora sem consentimento de pais. Então, minha avó, Dona Dolores, uma espanhola muito brava, não queria que eu fosse. E assim, meu amigo Pedrinho Cid foi e tantos outros. Foi um sucesso. Me lembro da pré-estela cidade, algum cinema. Hoje, temos muito pouco cinema na cidade, mas na época eu me lembro bem. Esse prédio foi muita alegria, todo mundo com a sua pipoca, com as suas expectativas, para cada um se ver. Eu, como sete, oito anos, não lembrava muito disso, depois que a gente vai vendo, as emoções, vai recordando. Tinha minha prima, uma Estela, que era o Chapeuzinho Vermelho também. Tantos outros que a gente se lembra de muitas participações e tantas coisas boas que esse filme trouxe para a cidade, para a região. Para Viver Emília, foi escolhida a atriz Lida Zeppelin, que apesar de mesmo nome, não se trata da Chacrete que faleceu. Na verdade, ela se encontra vivíssima. Ela já havia feito outros dois filmes, inclusive com a atriz Zeny Pereira, que viria interpretar Tia Anastácia no filme. Zeny já havia feito a personagem no seriado da TV Tupi, no Rio de Janeiro, em 1957, ao lado da ilustre Lúcia Lambertini. Como Visconde, temos Joel Barcelos, figurinha carimbada do cinema. Outra figurinha do cinema é Carlos Imperial, que interpreta o Capitão Gancho. Já na experiência com o público infantil, temos Wilson Viana, famoso por interpretar o Capitão Asa no programa de mesmo nome da Rede Globo. No filme, ele interpreta o Hércules. Ainda na lista de nomes conhecidos no longa, teríamos como príncipe Codadá de o cantor Caetano Veloso, que apesar de ter sido anunciado em diversos veículos de notícia da época, acabou não participando de fato. Quem entra em seu lugar é o também cantor Marcelo. As filmagens em Divina Holândia duraram 40 dias seguidos. Já na segunda fase, partiram para Bertioga, onde construíram o barco do Capitão Gancho e sua tripulação exclusivamente para o longa, a partir de um antigo barco de turismo. Um ano de produção custou 1 milhão de cruzeiros para que o filme chegasse aos cinemas do Brasil no dia 7 de fevereiro do ano seguinte. Foram gastos 70 latas de negativos coloridos, além do elenco gigante, o aluguel e a reforma do sítio, a construção do Palácio do Príncipe do Baco e o uso do único balão de ar disponível no Brasil naquela época. Apesar de muito investimento e grandes nomes envolvidos na produção, a crítica especializada não foi de cara com o longa, que recebeu incontáveis críticas negativas de todo o país. O que acontece é que se criou uma grande expectativa ao entorno do filme, que infelizmente não foram alcançadas. Lida foi descrita pelo Jornal do Brasil como um verdadeiro achado, mas perdemos muito com Joel no papel de Visconde, que apesar do esforço, não chegou no ponto necessário. Além do figurino e maquiagem também não ajudar. Uma outra questão muito questionável é a maneira em que Dona Benda se porta durante a trama. Ela que nos livros é retratada como conhecedora das sabedorias, que lê toda noite para os seus netos. Logo no início do longa já solta que melhor que ler é viver aventuras. Dona Benda jamais diria isso. Além de passar o filme inteiro tricotando e agindo como se não fosse importante para aquele espaço. Ainda relembrando as críticas da imprensa, um ponto tocado por quase todas foi o Capitão América de bigodes e o Batman magrinho. Será mesmo que precisava? Além disso, em contrapartida temos cenas para lá de interessantes e curiosas, como quando Emília, Pedrinho e Narizinho vão levar a catinha do pequeno polegar para o reino da fábula. E é visto uma sequência muito bonita das crianças correndo pelo sítio e passando por seres fantásticos do folclore, como o saci e as sereias. Mas depois disso, o filme começa a se perder bastante na história. Outra parte interessante é quando Emília cita o fato de ter uma personalidade tão forte que nem seu autor consegue segurá-la. O filme foi exibido na TV pela primeira vez em 84 e só ganhou uma nova reexibição em 2000 pelo Canal Brasil. Recentemente, o longa foi remasterizado pela Cinemateca e foi reexibido no dia 30 de julho de 2023. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esse filme polêmico? Me conta nos comentários! Oh, mas antes já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações que é para não perder nada do Memórias do Pica-Pau. Até mais!